É o J.A.F. Mix, porra Toma Adelão Com a bunda no chão e continua Com a bunda no chão e continua Com a bunda no chão vai Vai no 360 vai Representa, representa faz 360 Bate essa pepeca Do jeito que ninguém aguenta Representa, representa faz 360 Bate essa pepeca Do jeito que ninguém aguenta Representa, representa faz 360 Bate essa pepeca Do jeito que ninguém aguenta É o JAS Mix, porra, porra, porra Toma Anderlão Para com a bunda no chão e continua Para com a bunda no chão e continua Para com a bunda no chão e continua Vai no 360 vai Representa, representa, faz 360 Bate essa pepeca do jeito que ninguém aguenta Representa, representa, faz 360 Bate essa pepeca do jeito que ninguém aguenta Representa, representa, faz 360 Bate essa pepeca do jeito que ninguém aguenta É a funk do momento Bota pra bombar Haha Fica 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 Obrigado.